Bem gente, boa noite! Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Nós estamos aqui no Hospital Frotinha de Messejana. Segunda-feira, o hospital se encontra fechado. Vejam só, a Prefeitura de Fortaleza começou a execução de obras aqui, de reforma e ampliação e o início foi em 2019, o prazo era de oito meses. Nós já estamos, vejam só, o início 1 de novembro de 2019, o prazo de entrega era de oito meses. Nós estamos em 2021 e ainda não foi entregue. O valor da obra, dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil reais. Lamentavelmente, conversando com o rapaz lá, o vigia aqui agora, o vigia me falou que, vejam só, o comunicado à emergência do Frotinha de Messejana está temporariamente fechado devido à reforma. conversando com o vigia lá, ele me falou que o hospital está sem funcionar e que os pacientes que morarem em torno aqui de Messejana, eles têm que se encaminhar até o Frotinha da Parangaba para ter o atendimento, valeu? Então é isso aí, gente. Essas obras da Prefeitura de Fortaleza aqui e do Governo do Estado do nosso Ceará. Valeu, forte abraço.